E aí galerinha do tubi, tudo bem e tudo beleza? Aqui fala é games mágicos e mágicos pra vocês. E hoje a gente tá aqui, nesse joguinho aqui no início da hora, e a gente até viu lá. Ah não, acho que é muito divertido. E agora tá se ilumindo. Nossa, mano. Que triste, triste. Tchau. 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 E aí vamos lá. Vamos. Temos que aproveitar, vamos e vamos nisso. Então é isso, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho